Boa noite meus amigos de Uruçuí, hoje sexta-feira 10 de março de 2023 estou aqui no Vão do Agostinho com vários moradores aqui dessa localidade estamos aqui também com a presença de nosso secretário de infraestrutura Ribamá Mateus primeiramente nós queremos agradecer a Deus por estarmos vivos e juntos em segundo lugar queremos agradecer a nosso prefeito e em terceiro lugar a nossa secretária de infraestrutura Ribamá Mateus que atendeu o chamamento desse pessoal para recuperar a estrada da lei da PI 247 até a última casa o serviço foi feito e nós estamos aqui para agradecer o prefeito, o secretário de infraestrutura e os moradores querem aproveitar essa oportunidade para fazerem outras reivindicações eu vou conversar com eles aqui e em seguida encerrar essa matéria com o nosso secretário de infraestrutura Ribamá Mateus começar aqui com o nosso amigo Dioniso boa noite Dioniso boa noite Fernando nós estamos aqui reunidos nessa tarde, começo de noite para fazer uma reivindicação ao nosso secretário de infraestrutura a nosso prefeito doutor Wagner já conseguimos a estrada e agora vocês querem pedir a iluminação aqui do luz para todos e um poço tubular reforce o pedido aí meu amigo Dioniso é porque o poço para nós aqui é bom demais a energia de qualidade que está muito ruim aqui para o pessoal aqui está fraca e o poço é porque é bom mesmo, viu? vamos ouvir aqui mais algum morador nosso amigo Lior, ex-candidato a vereador esse aqui tem a língua esse aqui tem a língua solta boa noite Lior boa noite é, a nossa reivindicação aqui é nós pedir aqui a estrada com o secretário aqui tomou um serviço bem feito até agora, né? agora a gente quer reivindicar o problema da energia que está de péssima qualidade aí o mesmo já queimou queimou dois ventiladores meus minha televisão queimou agora uns dez dias atrás de uma queda de energia que teve e também nós estamos necessitando de um poço porque a água quando vem, só vem à noite aí quem tem depósito, está seguro e quem não tem e a gente pede aqui junto com o secretário junto com o prefeito um poço é muito importante para nós adiantar aqui para nosso prefeito que o principal que eu vejo cobrar e sempre quando alguém fala de pedir um poço é o terreno e eu falei para eles primeiro vocês agilizem o terreno então, doutor Wagner o nosso amigo Edmilson da Deusa que tem esse terreno aqui de frente ele prometeu dar dez metros quadrados para fazer o local de furar o poço vamos ouvir mais um morador aqui nosso amigo Hélio que é o um dos enfrentantes aqui do Vão do Agostinho boa noite, Hélio boa noite eu quero agradecer muito aqui o secretário o prefeito também que é um cara que sempre batalhou e faz uma grande missão mas só que aqui a estrada está feita aqui nós estamos querendo um poço imediato porque aqui no verão nós traz água lá de Urussuí aqui nós não temos água no verão aqui é de Urussuí e a energia aqui é de péssima qualidade é que nem o Leó falou nosso amigo aqui já queimou geladeira não foi só nem dele uma minha também já queimou aí nós estamos aqui para isso beleza? obrigado Hélio vocês aqui já são mais ou menos quantos moradores? tem quantas casas aqui nesse Vão do Agostinho? nós estamos aqui em 72 mais de 72 tem umas 72 residências aqui? tem pode conferir de lá de baixo da API até chegar lá em cima que tem é isso aí doutor como o senhor está ouvindo aí vamos ouvir agora uma das mulheres aí quem é de vocês aí que pode dar uma palavra aqui a Keila é enquanto um vamos ouvir aqui uma mulher aqui do Vão do Agostinho dona Lia não é isso? boa noite dona Lia faça sua reivindicação aí para o nosso prefeito a gente quer agradecer pela estrada que foi atendido o nosso pedido e uma das coisas que a gente está com muita precariedade aqui é o poço porque assim aqui no inverno está excelente mas verão é 15, 20 dias sem água quem tem como ele falou suas caixas tudo bem mas quem não tem quem tem que ficar indo na rua muitas vezes até tem que trazer de outros lugares ou então passa necessidade porque aqui não tem uma água assim estável mas a conta de água chega todo mês os talões não faltam não os talões não faltam é igual a Equatorial aqui muitas vezes quando falta energia é uma luta para vir reforça também o pedido da energia e luz para todos essa questão da energia aqui também é complicado porque quando dá problema em um poço demora vir mas se atrasar um talão está na porta para cortar a energia de qualquer um então a gente queria ver essa questão porque assim aqui são muitos moradores e já queimou vários elétrons então assim a gente queria reforçar a questão de iluminação nas ruas porque aqui tem muitas famílias muita gente que trabalha à noite tem pessoas que estudam então a gente quer ver essa questão energia e poço porque aqui tem várias famílias e a gente está precisando disso é isso aí doutor esse pessoal aqui estão representando aqui os demais moradores aqui do Vão do Agostinho e antes de passar aqui para o Ribamá Mateus eu vou aproveitar a oportunidade para lhe fazer um pedido especial ao senhor e aos onze vereadores de Uruçuí esse Vão do Agostinho e o Alto da Esperança ali já são dois lugares que são aqui dentro da zona urbana e que precisam serem transformados em bairros começa com pouca gente termina ficando dois bairros bons para o pessoal morar para que as coisas possam vir para cá calçamento pavimentação asfáltica posto de saúde escola precisam ser transformados em bairro o pessoal aqui me disseram não cobra choque deixa para quando tu for eleito a vereador tu faz esse projeto mas isso aí é uma coisa que pertence ao futuro pertence a Deus e hoje para mim ser eleito a vereador eu preciso de no mínimo quatrocentos votos para quem teve vinte e seis na eleição passada é melhor pedir logo esses vereadores que já estão aí para fazer esse projeto vamos ouvir aqui nosso amigo Ribamar Matheus o pessoal está chamando ele aí na zona rural de Trator de Esteira é um dos melhores secretários que o Urussuí já teve vou passar a palavra para ele boa noite Ribamar boa noite Fernando boa noite a todos eu quero aqui nesse momento agradecer a presença de todos e dizer que a prefeitura de Urussuí da gestão do Wagner sempre tem atendido todas as reivindicações da população infelizmente a vez não vem de imediato porque o município é muito grande a demanda é muito grande e os maquinários nossos são muito pouco entendeu quando quebra é uma dificuldade para você conseguir peça né mas dentro da medida do possível a gente atende entendeu e a questão da iluminação da luz que vocês estão cobrando aqui nós estamos com o mesmo projeto que foi feito no São Francisco a gente conseguiu com o pessoal contemplar essa região aqui né então eu acredito que dentro de pouco dia o pessoal está aqui já para concluir esse serviço a gente espera em Deus que atenda a demanda e a ansiedade do povo tá certo contemplado aqui o João do Agostinho sim o problema é que a gente não pode publicar as coisas antes de acontecer a gente já esteve aqui com o pessoal a pessoa da empresa a gente já visitou várias casas aqui tem o amigo Carlinho ali embaixo que já fez uma relação das casas que não tem ainda como é que chama o medidor entendeu para poder ser contemplado infelizmente infelizmente é bom por uma parte e outra não porque se aqui fosse zona urbana já fosse bairro não seria contemplado com esse programa entendeu aqui vai ser contemplado porque ainda é zona rural no estalão de luz que tem luz aqui paga a conta sabe que está vindo zona rural então como existe zona rural aqui ele vai ser contemplado com esse programa a gente vai tentar de toda forma contemplar igual foi contemplado o São Francisco e a questão do poço entendeu é a reivindicação muito justa porque nós vivemos sem estrada vivemos sem energia agora sem água não tem a mínima condição né então a gente pede a gente vai levar a reivindicação ao prefeito entendeu com certeza ele vem aqui conhecer o pessoal ele sabe da necessidade mas tudo dele é bem louco a gente vai marcar uma reunião grande com todo o pessoal aqui da comunidade para ele porque se eu disser para você que eu vou fazer um poço eu estou mentindo porque o dinheiro a autorização depende dele a gente é um subordinado cumpre ordem a gente vai levar a demanda para ele ouvir uma ansiedade de vocês aqui e com certeza ele será sensível essa reivindicação tá certo pode ter certeza que ele isso aqui já era para ter sido se fosse se tivesse reivindicado vocês como estão hoje há uns seis ou oito meses atrás na demanda de poço que ele estava fazendo com certeza tinha incluído vocês essa demanda tinha sido resolvida Fernando entendeu mas é aquele negócio quem não chora então vamos falar entregar para ele com certeza ele vai atender vocês entendeu a gente só quer agradecer a atenção de todos vocês e agradecer também pelo convite que foi feito tá bom obrigado boa noite antes de encerrar eu vou chamar aqui meu companheiro de curso de eletricista meu amigo Charles para fazer também sua reivindicação aqui agradecer pela estrada e fazer a reivindicação da energia e do poço boa noite Charles boa noite boa noite tudo bom vai dar certo aí segundo a sua vontade e o rival Maí que todo mundo aqui reunido vai ver esse porcinho que o verão tá chegando e aqui é ruim sem água no período do verão não tem água não vem não é três meses sem água ele tem que carregar de carro e bota a mangueira aí o pessoal corta põe um bocado as coisas morrem de sede nem criam nada vai dar certo vai dar certo valeu aí meu amigo Charles aí doutor como o senhor ouviu e ouviu esse pessoal falando nós estamos aqui o jornal Cobra Choca é e quer ser uma extensão do município um auxílio aí para o município um auxílio para nossos secretários para nosso prefeito e a voz do povo de Urussu e eu encerro essa matéria por aqui na esperança de voltar por aqui já com nosso prefeito para anunciar esse poço aqui do vão do Agostinho e registrar aqui o início da iluminação boa noite e até uma próxima oportunidade Cobra Choca a lente nervosa do município de Urussuí do agosto do agosto do agosto do agosto do agosto do agosto